E aí irmão, acabou de cair o teto aqui na igreja do morro Acabou de cair aqui no morro o teto da igreja todinho E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui agora, o telhado da igreja toda caiu. Espera aí. Espera aí. Não dá pra ver se tem ninguém embaixo. Meu Deus, um bocado de gente. Aqui todo mundo desistiu. Aqui todo mundo desistiu. Não tem esse. Tem essa festa? Se ela não tiver, minha filha tem que procurar ela, no meio de um desferido. Não, eu entrei por ali. Não, eu entrei por ali.